Existem diferenças fundamentais entre guardar dinheiro e alocar dinheiro. E essas diferenças não são apenas técnicas, são diferentes filosofias de vida. O que você faz com o dinheiro que você consegue poupar a partir do seu trabalho ou do seu empreendimento é da sua conta, não é da conta de mais ninguém, não é da minha conta, não estou aqui para falar o que você precisa fazer com o seu dinheiro. Felizmente, hoje em dia, nós temos muitas opções para guardar ou alocar dinheiro. E nós precisamos entender essas diferenças, porque até parecem sinônimos, mas não são. Guardar dinheiro é sinônimo de estocar dinheiro, alocar dinheiro é sinônimo de investir o dinheiro. Entender essas diferenças é importante. Quais seriam os exemplos de guardar dinheiro? Você pode guardar dinheiro, literalmente, num cofre ou, quem sabe, num baú e enterrar as suas moedas na praia de uma ilha do tesouro. Você pode guardar dinheiro comprando ouro, prata ou bronze ou outro metal precioso. E, recentemente, a questão de 15 anos, existe uma nova modalidade para você guardar dinheiro, que é comprar criptomoedas. E não estou aqui para falar que isso é o certo ou errado, não quero comprar briga com quem defende as criptomoedas. Estou apenas citando que é uma possibilidade para você guardar dinheiro. Algumas pessoas podem negar que isso é um investimento, mas as criptomoedas não geram fluxo de caixa, assim como o ouro não gera fluxo de caixa e, assim como o dinheiro trancado num cofre não gera fluxo de caixa. Ou seja, ele sozinho não vai gerar juros sobre si mesmo e ele não vai gerar dividendos. Como acontece quando você aloca o seu dinheiro em ativos geradores de renda passiva, como são os fundos imobiliários, os fiagros e as ações das empresas que pagam dividendos. Quando você aloca o seu dinheiro em ações de uma empresa brasileira, por exemplo, você está convertendo a moeda nacional, o real, numa posição acionária. Então, se você usa mil reais para comprar cem ações de uma empresa, você passa a ser o proprietário de posse precária, vamos lembrar disso, de cem ações de uma companhia. Isso você pode entender como um pedacinho dessa companhia, um pedacinho dessa empresa. E essa empresa está no mercado convencional, na economia real. Ela está gerando empregos, está gerando lucros, está gerando renda, está gerando pagamento de impostos, está movimentando a economia de um país e contribuindo para o PIB, o produto interno bruto. Ao comprar 10 cotas de um fundo imobiliário, você está alocando, por exemplo, mil reais. Você está convertendo mil reais em 10 cotas de um fundo imobiliário, que seja proprietário de um shopping center, por exemplo, ou quem sabe de um galpão de logística. Por tabela, você é dono de um pedacinho desse galpão de logística e o dono com a posse precária de um pedacinho de um shopping center. Mesmo que o real se desvalorize a ponto de ser trocado por outra moeda, você continua sendo dono de um pedacinho do galpão de logística, você continua sendo dono de um pedacinho do shopping center. E a inflação não consegue fazer evaporar um prédio como esse. Mesmo que a inflação acabe com o valor do real, a inflação não acaba com o valor de qualquer empreendimento imobiliário. A inflação também não acaba com o valor intrínseco de uma empresa bem gerida. O mesmo vale para quando você compra cotas de um fiagro que seja proprietário de uma fazenda, por exemplo. Você, por tabela, vai ter um pedacinho de uma fazenda e por mais que a inflação acabe com o real, por mais que a inflação faça estragos na economia, daqui a 10 anos as pessoas continuarão consumindo alimentos, a não ser que alguém consiga converter o ar em alimento, por exemplo. Assim, uma boa forma para você preservar o valor do dinheiro que você conseguiu poupar a partir do seu trabalho, a partir do seu empreendimento, é você converter esse dinheiro em algo que possa gerar fluxo de caixa. Na verdade, o bom investidor vai se apoiar na diversificação. Ele vai guardar um pouco de dinheiro, sim. Talvez em ouro, talvez em prata, mesmo em criptomoedas. Ele vai guardar um pouco de dinheiro na poupança do banco ou, quem sabe, num CDB a 100% do CDI ou, quem sabe, no Tesouro Selic, porque essas são formas de você guardar dinheiro e gerar um mínimo de juros. É quase como alocar dinheiro. Quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai reemprestar esse dinheiro para as pessoas poderem movimentar a economia do país. Quando você compra frações do Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo. Então, o governo vai usar isso no pagamento de suas contas e para movimentar a economia do país também, porque o governo, de certo modo, ele atua na economia. Porém, ao colocar o seu dinheiro no CDB de um banco ou mesmo no Tesouro Selic, você vai pagar impostos. E tem gente que não suporta pagar impostos e essa é a justificativa dessas pessoas para guardar dinheiro ao invés de alocar dinheiro. Porque quando você compra uma barra de ouro e deixa ela bem trancada em algum lugar, com certeza isso por si só não vai pagar imposto e é uma forma de você protestar, entre aspas, contra o governo da ocasião. Essa é uma decisão justa. É uma decisão com a qual eu não posso discutir porque é a opinião das pessoas. E as pessoas, felizmente, são livres para ter esse tipo de opinião. Mas eu entendo que, se o imposto é algo desagradável, eu não conheço alguém que adore pagar imposto, eu vejo que o imposto é necessário sim. Então, eu não me importo de comprar ações de uma empresa que vai pagar imposto. Você pode dizer que o dinheiro do imposto poderá ser desviado por políticos corruptos, essa é uma possibilidade altamente comprovável, mas uma parte desse dinheiro, sim, vai chegar para quem mais precisa. Senão você não veria, nas cidades, mesmo que pequenas, a construção de postos de saúde, você não veria estradas sendo pavimentadas, você não veria hospitais, você não veria escolas municipais, estaduais, e assim por diante. O pagamento, mesmo que indireto, de impostos, ele é um efeito colateral de você ter uma medida muito positiva que é alocar dinheiro, porque na outra parte dessa história, você tem, sim, a geração de renda, você tem a empresa fabricando ou comercializando algum produto ou serviço, e isso gera riqueza. E parte dessa riqueza, ela é compartilhada com os acionistas. No Brasil, a distribuição de dividendos não paga impostos, mas se você pensar, cada investidor que conseguiu poupar um pouco do seu dinheiro, já pagou todos os impostos para poder poupar esse dinheiro. Então, existe o pagamento de indiretos de impostos também por parte do investidor, mesmo que ele não venda as suas ações e apenas receba dividendos, ele já contribuiu para a economia quando ele conseguiu poupar dinheiro para investir. E se ele vender essas ações com ganho de capital, ele também vai pagar impostos. O mesmo se aplica a quem investe em fundos imobiliários. Se você conservar a cota com você, os rendimentos são livres de impostos, mas, indiretamente, o investidor de fundos imobiliários ajuda no pagamento de impostos, porque todo galpão de logística paga imposto municipal, estadual, federal. Todo shopping center recolhe vários tipos de impostos. Todo hospital que está na carteira de um fundo imobiliário também paga os impostos e assim por diante. Então, por que eu afirmei que guardar dinheiro e alocar dinheiro refletem filosofias distintas de vida? Quando você foca em guardar dinheiro, você está apenas se protegendo, de repente, contra um governo, porque você não está pagando impostos, se essa é uma decisão sua, que eu respeito. Mas quem aloca dinheiro não pensa só em si mesmo, porque, ao movimentar o dinheiro na economia, isso está beneficiando outras pessoas. O investidor brasileiro veterano ele já comprou ações no Brasil usando cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo e real. A moeda pode mudar de tempos em tempos e, felizmente, nos últimos 30 anos nós não fizemos troca de moeda. No entanto, se isso acontecer no futuro, o investidor saberá que será proprietário de ações e não apenas de moedas em determinada cédula, em determinada convenção humana que muda de tempos em tempos. Mais uma vez, eu não estou aqui para ordenar o que você vai fazer com o seu dinheiro. Você pode guardar o dinheiro, isso é legítimo, mas eu vou defender, sim, a alocação de recursos em ativos geradores de renda passiva, porque isso pode beneficiar você, investidor, e vai beneficiar a economia como um todo. Quanto mais forte é o mercado financeiro de um país, mais o investidor está protegido contra os ataques eventuais de autoritarismo do governo de ocasião. Quanto mais brasileiros ingressarem na Bolsa de Valores, mais a classe de investidores será vista e respeitada pelos congressistas e pelos agentes do poder executivo e judiciário. Quanto mais pessoas se isolarem e procurarem apenas preservar o que é delas, o que é seu, mais exposta ficará a sociedade perante desmandos eventuais que possam acontecer contra a nossa democracia. No mais, um grande abraço e até a próxima!